Hoje eu quero fazer um stories diferente pra minha galera Pensa que a gente só tá todo dia arrumadinho, numidinho, vem tudo sair de casa Olha o que é que eu fiz hoje aqui no Jocotô Olha o Jocotô! Você nem imagina o que eu vim fazer, né? Mostra aquela marca dele Eu vim buscar o meu caramba, meu carro Eu venho sempre aqui Eu sempre venho aqui, por quê? Porque aqui o Cavalcante em Pote, que é o André, vamos dizer assim Que é o meu amigo já de muitos anos Cuidado do meu carro com uma outra concessionária e montou a empresa dele Veio pra cá, eu não sou doido nem nada, o cara cuida muito bem Então cuido do meu carro, o carro da Gracieira, o carro do mundo da família Tá aqui do meu lado, André Certo? Somos nós Eu chamei de André Cavalcante André Cavalcante E eu vim aqui hoje Olha como eles acharam a minha pretina Olha aqui Você quer ver o Jocotô, gente? Tem quantos anos você cuida desse carro, André? Tem? Ah, já tem uns oito anos Oito anos, né? Desde quando eu comprei, né? Cantando pneu, cara Então é o seguinte Meus amigos que tem carro cortado aqui O que você mais cuida aqui é de carro cortado, né? Só carro cortado Certo Só de máquinas Só de máquinas Mercedes, Porsche, BMW, Audi Tem uma ali, olha A poxa A poxa aqui A poxa aqui deve ser de algum palmeirense A poxa aqui A verde Tem outra poxa ali atrás O mais humilde aqui é o meu, viu? Aham, tá Agora eu vou dar um... Vou fazer conversão Até agora eu tava falando da loja do meu amigo Aliás, esse endereço aqui é novo É novo, Zé? A gente tá aqui há cinco meses não, Elio Isso O Elio é meu sócio Tá aqui Há cinco meses Aumentando cada dia Cada dia crescendo mais Uma dos Três Irmãos 707 Vou dar um jeito de virar sócio Como é que chama aqui? É a rua É a rua dos Três Irmãos 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 707 Aqui vai? Aqui é a Jardim Guedala Jardim Guedala, isso Então eu como sou o governo Estou fazendo uma proposta pra isso Pra eu virar sócio aqui também Opa, a proposta aceita O negócio tá... Proposta aceita aprovada já Já é, pode considerar E avisar pros meus amigos Que tem carro bacana aí Que bom, que bom Que bom Quando tiver um parafuso pra apertar Não faz você não Traz aqui pros caras Um, dois minutos pra você Olha E você vai pra casa com um carro zero Esse carro não Se eu falar a idade pra vocês desse carro Você não vai acreditar Zero Olha como tá Zero, zero, zero Tem cuidado né Isso é igual a mulher cara Tem que cuidar bem Tem que cuidar Entendeu? Tem que cuidar É dar hein, mulher ainda sabe se cuidar Isso aí é um cavalcante Precisa cuidar É, a mulher Ela se cuida Ela se cuida A gente só ajuda É, a mulher ela sabe se cuidar Agora Carlos, se você quiser cuidar bem de sua carro Traz aqui na cavalcante Traz aqui pra você Preço bom, qualidades Você já sabe disso Se não eu não viria aqui na cavalcante Você já sabe disso Carlinho que eu peguei por você Já há anos Obrigado você também Prazer Eu queria ter mais uns 10 caras pra trazer pra cá Você é bonito na filha É um doce cancheto É estilo O carro é maravilhoso É isso Tá maravilhoso Obrigado Até